Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe um procedimento no cabelo da minha mãe, tá? Deixem o like aí pra ela voltar aqui mais vezes. Hoje vamos fazer um realinhamento, tá? E um tratamento com um produto chamado My Tox Blonde de uma marca chamada My Fios. É o primeiro produto que eu testo, né, químico desta marca, tá? Eu tenho a progressiva também. Bom pessoal, vamos fazer aqui um procedimento hoje de Botox. Minha mãe já lavou o cabelo, tá? Com o shampoo que eu vou colocar aí pra vocês. E ela não usou shampoo de limpeza profunda porque ela é loira, né? Tem cabelo branco, já pinta o cabelo. Então como já tem o ressecamento da coloração, ela não usou a limpeza profunda. Mas se o seu cabelo não tem luzes, né, não é um cabelo muito frágil, é um cabelo mais oleoso, ou você usa muito produto, muito livinho, muita coisa, muito óleo, aí eu uso limpeza profunda. Eu utilizo o limpeza profunda pra fazer pré-química, tá? Normalmente eu já uso, agora até que eu não tenho usado por causa da progressiva, pra não sair logo, né, pra não... Enfim, mas vocês usem aí. A gente já fez teste de mecha, tá, pessoal? Passou o cabelo, eu fiz tanto em cima, aqui, quanto nessa parte de baixo aqui, tá? Por causa das texturas diferentes do cabelo. Então, recomendo que vocês façam, tá? Ela usa a coloração com amônia, quem quiser saber e utilizar também. Esse botox, ele tem na composição ácido, tá? É o ácido que vai ser responsável pelo alisamento, mas eu escolhi fazer o botox, e não a progressiva hoje, por uma questão de tratamento do cabelo. Porque ela tá com o cabelo um pouquinho mais seco, então, escolhi vir primeiro com o botox pra fazer um tratamento. Eu conversei com o pessoal da marca, e eles concordaram, né, que seria a melhor opção, então, é o que eu estou fazendo. O botox que eu escolhi é da MyFuse, ele é bem famoso, a marca é bem famosa. E, como eu já testei aqui, foi um produto que eu gostei do resultado, achei ele muito... Achei que ele deixou o cabelo bem hidratado. Você gostou, mãe? Eu gostei. Normalmente, as pessoas secam o cabelo, tá, gente, pra fazer a aplicação do produto. Só que, como o cabelo está bem poroso, e é um cabelo que vai absorver muito do produto, eu não vou usar, tá? Secar o cabelo antes, não vai ser a técnica que eu vou usar, porque, senão, posso acabar chumbando esse cabelo, e a gente não quer, né, que isso aconteça. Então, eu vou começar dessa forma aqui, tá? Com o cabelo molhado mesmo, não tá pingando, né, porque ele tava na toalha, mas ele está molhado. Então, se o seu cabelo está muito poroso, eu recomendo que você utilize a mesma técnica. Então, o produto que eu vou usar é esse aqui, tá? O My Tox Blonde. Tem a versão pra cabelos comuns, né, que é... Ele é roxo esse aqui, tá? Por isso que ele é blonde. Tem a versão branca, eu vou usar a blonde, porque o cabelo dela, como vocês estão vendo aí, né, ele está loiro, tá? E é um cabelo branco, então, por isso que eu vou utilizar esse produto, tá? Como vocês viram, então, eu já separei o cabelo, agora coloquei aqui já na cumbuquinha, que eu vou usar. E eu vou colocar aos poucos, tá? Eu vou começar a fazer aqui a minha aplicação. Então, eu vou fazendo a aplicação do produto, deixando o cabelo bem molhadinho, tá? Eu vou fazendo a aplicação em mechas finas, pra que todo o cabelo fique com o produto. Separo bem, tá? E eu vou deixar agir por 20 minutos, na verdade, contados após a finalização, tá? Como eu demorei um pouco pra aplicar, então, vamos dizer que ficou aí de 25 a 30 minutos ao todo no cabelo, tá bom? Foi o tempo que a minha câmera contou, desde o início da aplicação, foram 30 minutos, mais os 20 que eu deixei, tá? E aí, até ela lavar, deu uns 25 minutos a mais. Então, ao todo, vamos colocar meia hora de produto agindo no cabelo, certo? Bom, gente, e aí, vocês estão vendo que eu vou aplicando, deixando o cabelo repousar e vou alinhando com o pente, pra ter certeza que todos os fios, todas as partes do cabelo estão com o produto. Isso é bem importante, tá? E deixa depois o cabelo descansando aí, bem alinhadinho, pra você não ter problemas com o seu alisamento. Bom, pessoal, aqui dá pra ver, ó, que já reduziu bastante do volume, ó, o pente tá passando super bem. Depois disso, a minha mãe enxagou o cabelo, não aplicamos nenhum produto, tá? Inclusive, não apliquei protetor térmico, eu sei que vai ter gente que vai querer saber. E aí, eu vim novamente separando o cabelo, mexinhas finas, aí eu fiz a escova, tá? Tomei bastante cuidado pra fazer uma boa escova, pra não ter que usar a chapinha em altas temperaturas, porque o cabelo da minha mãe estava bastante danificado, tá? É bem delicado, bem fininho, então ele não aguenta altas temperaturas. E aí, eu não posso também pranchar muitas vezes, tá? Porque como o cabelo tava bastante poroso, ele não ia aceitar sem ter mais danos. Depois da escovação, eu vim com a chapinha, tá? Eu usei a chapinha a 210 graus, praticamente no cabelo inteiro, mas quando eu cheguei na parte de cima do cabelo, eu usei ela a 180. Por quê? Porque o cabelo já estava bastante danificado ali, tá? Porque ela usa química com frequência, ela colore com frequência, então, né, não tem condição de eu aplicar uma temperatura aqui de 230. Então, o cabelo dela ia quebrar, tá? Ia ter corte por calor, excesso de calor. Então, eu mantive na região de franja, por exemplo, pra vocês entenderem melhor, temperatura de 180, no restante do cabelo eu fiz com 210, e não passei muitas vezes a prancha justamente pra não danificar mais o cabelo, tá? E o resultado foi esse. Olha a diferença, gente. Fez muita diferença, tanto na cor, tá? Matizou demais o cabelo, quanto na textura, né? A gente teve aí um selamento maravilhoso, o cabelo ficou sem frizz. Claro que tudo bem, né? Tem a chapinha, mas a gente sente ao toque que o cabelo ficou muito menos poroso, muito mais bem cuidado, mais hidratado, tá? O Botox, ele contém química, ele contém ácido, então, tenham isso em mente, tá? É uma química, mas no cabelo dela foi necessário. Nós já vínhamos tentando vários tratamentos, tá? Inclusive, tratamentos caríssimos e nada estava dando certo. Então, foi necessário uma química pra conseguir o alinhamento desses fios. Daqui a 30 dias eu vou voltar, tá? Vou analisar a saúde do cabelo e acredito que faremos aí a progressiva, a Problonde, que é da mesma marca, tá? Então, se você quiser acompanhar como vai ser fazer a progressiva depois desse Botox, continua assistindo aí os vídeos do canal. Se inscreva pra você não perder. Um beijo e até o próximo. Gente, minha mãe, depois de mil anos, apareceu pra falar pra vocês o que ela achou desse Botox. Então, eu gostei muito, tá, gente? Porque meu cabelo tem muito frizz e, assim, olha que legal, né? Ele não ficou com aquelas pontas, é, tudo arrepiadas. Fez sozinho, assim, no acabamento. Olha que bonitinho. Até fez um do lado, assim, que eu não costumo ter, não. Mas é bem legal poder secar o cabelo sem precisar usar secador e ele secar bonitinho assim, né, gente? Porque a gente não tem muito tempo, né? Então, eu gostei muito desse Botox. Gostei muito, tá? A Jéssica já mostrou pra vocês, né? Tá aprovada, mãe. É bem legal. Sim, meu cabelo é muito sensível, muito delicado. Então, não fez cair, né? A gente fica feliz, né? E não mastigou tudo, assim, a chapinha, sabe? Então, eu gostei muito. Ficou bem legal, tá bom? Não, eu tô mexendo aí. Vocês estão vendo que tá brilhoso pra caramba o cabelo. É, eu gostei. Tá bem maciozinho, assim. Bem macio. Achei muito legal. Obrigada, mãe. Até a próxima experiência. Eu que agradeço. A Jéssica, o que ela fala, a gente pode acreditar, tá bom, pessoal? Então, porque se não for bom, ela fala que não é mesmo. E a gente fala a verdade, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. Bom, pessoal, aqui então tá o resultado do cabelo. Minha mãe lavou. Já é a segunda lavagem, mãe? Uhum. E, pessoal, tá contra a luz, tá? Vocês podem ver como ele tá brilhoso. Tá com um pouco de frizz, mas normal, né, gente? 100% não vai ficar. Como vocês viram, não alisou, tá, o cabelo. Só que ele ficou muito mais comportado, ó. Aqui embaixo dá pra ver melhor, assim, o frizz. Ó, tá bem mais comportada. Muito bonito. Ficou muito gostoso. Aqui não dá pra vocês sentirem, né? Mas ficou super macio. Em cima alisou, ó. Como vocês podem ver aqui, em cima alisou. Porém, aqui embaixo ele ficou ondulado. Mas, ó, continua com balanço. Muito gostoso. Ficou macio o cabelo. Tá aprovado, mãe? Uhum. Então, gente, é isso, ó. Esse foi o resultado depois, acho que a... Já é como ela falou. A segunda lavagem. E, em breve, a gente volta pra fazer... Vou mostrar aqui pra vocês. Esse passo único aqui, também da mesma marca, tá? Só que é a ProBlond, que é pra loiros. Então, em breve, vocês vão ver no vídeo aí como é que vai ficar. Esse é o alisamento mesmo, tá? O Botox a gente fez mais a nível de tratamento. Aí, o próximo vai ser o alisamento.